Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online E hoje eu trouxe aqui para jogar com a gente as nossas duas crianças aí da Senha ou de ouro Na verdade tem o Murilin também né, e eu acho que eu não esqueci de ninguém não Hoje a gente vai jogar aqui com o Rick, que é a cria do Sr. Gabriel Modesto, é isso mesmo Rick? É, mais ou menos Mais ou menos, ninguém quer reconhecer não né, não, o Modesto não é meu Meu negócio não, meu tutor não, eu aprendi a jogar sozinho E tem o Leandrinho que é tipo a cria do Jimmy, né, do Jimmy Menor, ou não também, não, eu aprendi a jogar sozinho Sim, sim, não, eu aprendi com ele Então sim aí, tá vendo, é os meninos da Bazar, velho, é os meninos de ouro aqui, é os meninos da Senior E hoje a gente vai pegar esses dois meninos e vamos botar para jogar com o pseudo melhor deck do formato Já que o Thor, de muita gente, Gabriel Semedo, a galera tudo pegou e falou assim Não, era o deck absoluto mesmo do formato lá na Europa e não aconteceu nada de tão interessante fora da Europa Então, esse continua sendo o deck mais importante aí, mais relevante e tudo mais E a gente ainda não tinha trago ele, a gente estava numa vibe dos Rogue E agora a gente vai trazer um pouquinho de uns Deck um pouquinho mais jogável para a gente dar uma equilibrada E hoje a gente vem com o deck, finalmente, o deck campeão lá do Thor de Recklev O Zoroark, gole e só pode GX, campeão do International Europeu E o Thor de Recklev é um cara muito sem noção, porque ele tipo é um cara meio assim Ele tinha ganhado umas coisas meio pequenas, umas liguinhas por aqui ali Aí de repente ele, puf, ganha o International Norte-Americano Que foi o maior torneio de Pokémon do CG de todos os tempos Beleza, né cara, tipo, o raio nunca mais cai no mesmo lugar, né O cara veio lá da Noruega e tal Aí de repente o cara foi moendo e todo mundo falando Meu, esse cara joga demais e ele já estava com reconhecimento Já não tinha virado tipo a zebra, entendeu Que ganhou o International Norte-Americano Porque ele já tinha bons resultados, mas ele passou a ser conhecido e virou um cara toperson Aí beleza, depois ele já estava com o maior moral para a galera A galera já estava cogitando ele como favorito E o cara não vai lá e não ganha o International de Londres também De cinco Internationals que aconteceu, o cara ganhou dois E International é um rolê tipo mundial, velho Se não for mais difícil, entendeu Então é um trem muito louco Tá aí o Sr. Tord Vamos lá, vamos falar um pouco da lista dele Que são quatro Zoruas A gente tem uma opção de Zoroark Que por conta da habilidade substituir Você pode tirar do seu Pokémon do banco ali Ele vai para a posição de ativo E ele tem um ataque tomada mental por duas energias incolores Para dez de dano mais trinta Para cada Pokémon adicionar o banco do oponente Eu não sei quem de vocês está mexendo com carta Está embaralhando deck, mas está me dando nervoso Eu vou ficar muito nervoso, gente Não faz isso, por favor Vamos manter aqui na gameplay, não mexam Obrigado, meninos Vocês estão mais tranquilos agora? Sim, eu não estou mexendo Não tem ninguém embaralhando nada, nem fazendo nada? Eu não estou Eu estou de olho em vocês Eu estou vendo o que vocês estão fazendo Vocês estão querendo me deixar louco aqui Eu estou vendo Vamos lá Tomada mental que causa trinta de dano adicional Para cada Pokémon no banco do oponente Basicamente é trinta Mas é uma coisa que você não tem controle Quando os Pokémon vão estar no banco do oponente Então ele causa dez até cento e sessenta de dano aí E a gente tem o Zoroark GX Que tem duas energias incolores Para batidas desenfreadas Para vinte dano vezes Causa vinte dano ali para cada Pokémon em jogo Só que esse daí Você tem controle Porque são os seus Pokémon em jogo Então pode causar até cento e vinte de dano aí Mas esse aí você fica no controle Basicamente aqui a habilidade dele troca Você descarta uma carta da mão Para comprar duas novas cartas Então esse é o seu draw power Bom, então temos aqui o Zoroark GX Com a habilidade troca Basicamente você descarta uma carta da mão Para comprar duas novas cartas Esse deck a gente vai ignorar o GX do Zoroark Porque a gente não tem condição de usá-lo Pois a linha de energia nossa São três energias de grama incolor E duas energias duplas incolores Aqui como energia especial Mas como ele acredita muito no Zoroark Para compra de cartas nesse deck Então tipo é a função principal dele aí De comprar carta praticamente Ele... Pô, é uma habilidade E o Garbaldor? Como é que vai fazer com o Garbaldor? Cara, o Garbaldor a gente faz o base Para poder pará-lo Então ele vai com quatro ventiladores de campo Que vai descartar ali uma combinação De até duas ferramentas Pokémon Ou estádio em jogo E aí a gente tem aqui algumas opções A gente olha aqui na lista dele Que ele tem dois professores Cicamore Cara, isso é meio tipo Absurdo Ele mantém os quatro N's A gente vai com uma cópia da Lulu Que vai pegar duas cartas do seu baralho E vai colocar no topo Na ordem que você quiser Basicamente tipo Zoroark GX Compre as duas primeiras do topo E se eu usar um apoiador Que eu vou pegar as duas que eu quero E colocar no topo Então Por isso que a gente vai com a Lulu A gente vai com a Cerola Para voltar algum Pokémon Que tenha marcador de dano Com todas as cartas ligadas nele A gente vai com três Bridgets Aqui foi outra sacada dele Tipo Genial, né? Dele aí O que que acontece? Ele vai com três Bridgets Porque ele quer dar a Lely Para outro apoiador Você está vendo que ele usa Muito apoiador aqui? Então ele quer que a Bridget Se for possível Venha na mão inicial E chance de prêmio Alguma, entendeu? Sem chance nenhuma Ele não quer que ela venha Vai conseguir fazer o setup dele Vai conseguir pôr os Win Pod Se a partida for de Win Pod E vai poder trazer o Zoroa Se a partida for de Zoroa Vai poder trazer o Tapococo Pro Essas coisas e tudo mais E ele aqui vai também com quatro Guzmas, né? Ele é um deck que não trabalha Com pedra flutuante e tudo mais Mas ele tem o Tapococo Como custo recuo gratuito Ele tem o Zoroark Que tem a habilidade de substituir ali Beleza Depois é um Cuxo Recuo Que talvez ele possa pagar Com a Double Em determinadas situações Mas ele aposta mesmo É no Guzman Para dar alvo em um Pokémon do banco Trazê-lo para ativo E recuar o seu Pokémon ativo Por um do banco A gente tem aqui também Quatro Enigmas do Tempo Que vai ou olhar As três primeiras cartas do baralho E colocar na ordem Parece que é inútil Mas mais uma vez Você não vai olhar o deck inteiro Mas assim como a Lulu Você pode ali Quem sabe escolher um Draw crucial Ali sabe Que as vezes poderia ser A terceira carta E você recupera ela Com o Zoroark GX Mas o objetivo nosso É de jogar essa carta Duas delas ao mesmo tempo Para a gente poder pegar Duas cartas da pilha de descarte E colocar na mão É só assim que a gente Vai reaproveitar a energia Reaproveitar Pokémon Vocês estão vendo Que aqui não tem Maka Não tem Super Rod Não tem nada A lista dele é bem chuta mesmo Para funcionar em cima Do Enigma do Tempo Ou você comprar as coisas Quando você comprar o recurso Você põe ele em campo E tudo que você não precisa E descartando com o Zoroark GX A gente vai com dois Martelo avançado Vai descartar diretamente Uma energia especial em campo Quatro Ultra Ball Bem padrão Vai descartar duas cartas Da mão para comprar Um Pokémon ali Do deck E colocar Trazer ele para sua mão Para depois trazer para campo Nós temos aqui Nós temos aqui uma linha De três Winpods E dois Golissopods A gente vai apostar aqui Num mais dano Para colocar na mesa A gente não tem nenhum dano Muito grande Mas a gente consegue Dar dois hits KO Em quase tudo E ficar retrabalhando ali Ficar voltando Com a Cerola E tudo mais É a gente consegue também Sobreviver nesses dois hits KO Mas para nós Aparentemente é um pouco Mais rápido E um pouco mais fácil Por uma energia de grama A gente tem uma primeira impressão Para causar 30 mais 90 de dano Caso esse Pokémon Ter subido Para a posição ativa Nesse turno Depois ele tem Por três energias Com pressão de armadura Que vai bater Sem resistir 20 de dano Nele no próximo turno Ou ele bate Com o GX 150 de dano E ele volta para o banco Voltou para o banco Quando ele subir de novo Você já está podendo Usar o com pressão de armadura Ou quem sabe A primeira impressão Se você precisar Desses 20 a mais de dano Aqui Não precisar de resistir 20 no próximo turno A gente tem um Tapococo promo Por duas energias em colores Vai bater 20 de dano Em área Em todos os pokémons do oponente Esses 20 de dano Se o Tapococo bater duas vezes Ajuda a fechar muito dano Tanto do Golisopode Quanto do Zoroark Porque a gente conta aqui Com a faixa de escolha Apenas duas Mas conta Para aumentar 30 de dano Contra pokémons X E pokémons GX A gente tem aqui O Mewtwo Que basicamente é contra Dex Psíquicos Vai querer bater na fraqueza Por duas energias em colores 20 de dano mais 20 Para cada energia ligada A um pokémons do oponente Isso daqui é uma resposta Contra Espion Contra qualquer coisa Muito grande Você vai ter um atacante Não X Não GX Que vai conseguir colocar Esse dano na mesa Mas é muito específico Se não for a partida específica Descarte do Zoroark GX Mr. Mime Para parar o dano aí De quem sabe O Buzzhole Entendeu Você pode parar Você pode parar O Latius Você pode parar O próprio Tapu Cucu Promo Que a gente usa Ninguém no banco Vai tomar dano Então tipo Parou Entendeu Tipo Não vai O oponente não causa dano no banco É um deck Sei lá De Guarda Vorge X Mais um descarte Para o Zoroark Então é muita coisa assim Específica para cada deck Não usou Ele já manda para o pau E já descarta O Thor Com essa lista aqui Muito refinada Essa lista Ela é 880 Ou você ama essa lista Ou você odeia A questão é que ela é funcional Toda vez que eu consigo jogar Com essa lista Eu acho ela muito boa E ela bate um bolão Sabe Eu acho Espero que hoje Aqui junto com os meninos Também seja uma gameplay Muito proveitosa Que a gente saia Passando o caminhão Por cima de todo mundo Para finalizar Três Tapuleles Bem consistente Ele não abre mão disso Toque assombroso Entrou em campo Vai buscar um apoiador Qualquer um dessas vários Que a gente tem Para colocar na nossa mão Ou Impulse de energia Por duas energias em colores Para causar 20 danos Vezes a quantidade De energias ligadas nele No Tapulele E no Pokémon ativo Do oponente Gente Rick Leandrinho A gente está com a lista Do Tord A gente tem que hoje Vim aqui passar o carro Para cima de todo mundo Porque ele ganhou de todo mundo Lá na internet Então a gente tem que ganhar Então a gente tem que ganhar aqui também Não é isso? Não faz sentido? E o do Nescau? E o quem? Do Nescau Qual que é o Nescau? Tord Nescau Ai meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deixa like aí Porque o Leandrinho Ele não falou sim E não falou não Ele mandou uma piada Para vocês verem Que o negócio está evoluindo Os meninos estão se soltando Ó Dizem que A única bad match Desse deck É Gardevoir GX Falam que é muito difícil Ganhar de Gardevoir GX Com esse deck Eu acho difícil Ganhar com qualquer coisa Olha essa mão Nossa cara Tipo a gente vai ter que Torcer para o top deck Para a gente comprar Uma coisa Muito especial Com esse Zoroark Aqui viu A não ser que o cara Faça um setup monstruoso Lá do outro lado Ele já começou Com uma Lady Rainbow ali Tipo ele enche o banco E a gente faz O Zoroark Que nem é um GX Que é dar um dano Mas não Não compensa Aqui nessa situação Nossa a gente tem que fazer O Zoroark GX mesmo Não tem muito o que fazer não Se a gente põe energia Nesse Zoroark Ele leva ele A gente perde o jogo No próximo turno Nessa situação aqui O que a gente faz? Meninos No torneio Você olha para o oponente E finge assim Caramba Tem a melhor mão do mundo Né? É Gusma Para tentar travar ele Para tentar travar ele? Olha o Gusma Ele está pedindo Para tomar o Gusma A gente top decou ele Ainda bem Ele está pedindo Cara Aqui a gente pede Pega alguma coisa Disso aqui Não pega nada Né? Mas Tá Pegamos o N Vamos de N Porque esse Zoroark Nosso está sendo destruído No próximo turno Vamos sem energia Vamos sem nada Só N Só Vamos ver se esse bicho Não sai moendo A gente aí Caramba A gente pegou Um poderoso Mewtwo Hein? Da hora Tem que baixar Tem que baixar Senão a gente perdeu Vamos que vamos Ó O Mewtwo Cara Com o Double Ele causa dano Nessa coisinha aqui também Né? A gente não pode ignorar isso Dá um bom dano No BuzzRole também Faltou a minha explicação No deck disso aí Mas ele joga benzinho aí Vamos ver aqui Se ele vai fazer essa Lely Se ele não fizer a Lely A gente tem Se ele recuar essa Lely A gente perde o Zorua Paciência Vixe É Like a Rock e BuzzRole É um bom deck né Também Vocês acham que é tier 1 Esse deck no momento Ou não? Eu acho Eu acho bem forte Tier 1 Esse luta aí Luta full luta Tier 1 então É Sim Nossa Olha aquele BuzzRole Eu acho que é de 1 a 1,5 Também É bem fortinho Nossa O Mewtwo se downhit nele Ele já matou o Mewtwo Inclusive Eu não queria falar nada não Cara Como que a gente ganha Um deck desse? Me expliquem Torj Será que o Torj pegou Um BuzzRole desse aí? No top No top ele pegou Um BuzzRole Like a Rock? Acho que ele pegou E ganhou? Ganhou Ganhou na melhor de 3 De certo também Ele não teve essa mão Que a gente fez aqui Agora É É sim Cara Pior que aquilo Não vai fazer nada né É que é meio arriscada Essa Bridget aí hein Vamos lá Pra trazer o que? Tá pro Coco Pro? Mister Mine Mine Vocês esqueceram o Zorua então Esquece o Zorua Sim Baixa na fraqueza E nem compra carne então Com Zoroark GX Nem faz Só esquece Aceita que dói menos É essa a nossa play? Isso Jogaremos a partir do próximo turno só Então passei É Mas dava pra ter feito o Zoroark GX aí Descartar um Guzman Comprar uma Double Bater 100zão nesse bicho E pronto Vai dar 3 prêmios Aí no próximo turno a gente dava N Caramba Ele fez um Red Rock ali É o Fuarte Agora ele bate 10 a mais de dano Como se não bastasse Eu acho que o Fuarte Eu acho que o Fuarte deveria Deveria Tipo Dar mais 20 É isso Por que gente? Não A gente não Cara É estranho Vamos lá Expliquem Por que vocês gostam de Carta Fuarte Carta Secreta Eu não gosto Aê Boa Amém Eu gosto Cara É porque Gente Não é tão legal Assim Saca Tipo Não vai Sabe Não joga Não funciona Pra mim Eu sou a favor do Jason Klazinski Nosso único 2 mil vezes campeão mundial Cara Vou ter que usar isso aqui Porque ele não tá baixando nada A gente vai pegar um monte de Zoroark aí Nesse N Olha o tanto Zoroark Que vai voltar pra mão agora Bizarro Mano Estreio Tá E aí Vintão né Em todo mundo Não tem o que fazer É Sim Infelizmente Eu acho 2 gole e só pode Muito pouco 2 gole e só pode GX é pouco Eu acho Mas o problema aqui É energia de grama Cara Nem veio ela Praizou 1 gole e só pode Praizou Você viu isso Aquela hora Tá Mas não praizou As 4 ultra ball Né velho A gente podia tá usando Ultra ball aqui É porque Jesus não quer que venha Entendeu Era pra tá vendo E a culpa De Arceus Arceus E Seus amigos Gente Agora chegou Porque A gente não pode Se ele dá 120 Não tem Não tem Fulte Não vou subir Um pod Subiu Um pod Já A gente Eu tenho um gole e só pode Nos prêmios A gente não tá conseguindo Comprar nada Eu vou Segurar o turno Sim mas eu vou Pôr a double aqui Porque a gente não faz ele Esse turno Então vou preparar Pra um pseudo milagre Que a gente vai precisar Pro próximo turno mesmo A gente tem Ultra ball Tem energia de grama A gente ainda não tem Descarta dois Zoroark Não Descarta um Guzman e o Zoroark Buscam o Zoroark Não Tem que ser O gole só pode Senão ele vai fazer O like rock E já vai levar O nosso com o double É Tem que ser Vou descartar os dois Zoroark Descarta o Zoroark Com o Cicamore E a gente torce Pra Né Não Se ele montar Se ele montar o Se ele montar o Larker o rock A gente dá o Bus e me mata Tem fraqueza Ou mata o Regiroque Que também tem fraqueza Mas você não Quer matar o BuzzRole Primeiramente É Eu acho que tem Que matar o BuzzRole Primeiramente Também acho É Que a gente É que a gente Não consegue fazer O look De De Da 120 Total turno E a gente Também não Leva ele A gente não Podia ter levado Esse Gusma Agora A única chance Nossa Era ele ter Batido no Inpod Porque aí A gente subia Batendo em alguém Matando No próximo turno Se ele não Matasse a gente A gente matasse Na volta Entendeu A gente ficava Numa situação Um pouquinho melhor Mas agora Ferrou Ele dá esse dano Aí É meio canseira Pra gente mesmo Mas se ele Conseguir A Choice Ele mata Se ele conseguir A Choice Ele mata Ele mata como 40 vezes 120 180 Com a Choice 210 Tem Strong Segundo ataque O segundo ataque Beleza Não tem Não é possível Do que a última Cartel A gente não consegue Fazer Absolutamente Nada Aqui O que a gente Pode fazer É justamente Aquela play Nossa Mesmo Ir atrás Do A gente tem que Matar esse Bicho Tem que fazer É Tem que ir Atrás A Choice E torcer Pra ele Não dar Gosto No próximo turno E torcer Pra ele Não dar Gosto No próximo turno Olha só Não veio nada Absolutamente Nada Por que Que você usou O que O Humber Ah A gente Não mata ele Vamos Forçar ele A pôr a energia Ali ó Porque aqui Também Ele não tá Matando O Impor No próximo Não Não vou subir O Mime Ô Leandrinho O Mime Tá sendo Até útil O Mime Ele bate 30x30 Aqui A gente perde O gol E só pode Entendeu Nesse momento Em alguma Situação Futura Do jogo Já o Impod O Impod É totalmente Inútil Porque o outro Gol e só pode Tá nos prêmios E a gente Tá totalmente Cercado Não tem utilidade Nenhuma Pra gente Manter esse Impod Se ele não Nocautear O Gol e só pode Mas o Gol e só pode É o melhor Pokémon que tem Como assim? Tem que ter o Impod Ele é o nosso Melhor Atacante Nessa partida Mas a gente Não tem Outro Gol e só pode O Gol e só pode Que a gente tem Tem campo A gente tem que Dar uma acerola Nele Entendeu? A gente não pode Dar uma acerola Nesse bicho A gente tem que Não pôr Tomar dano No banco Nesse momento A gente tem que Segurar Mas a gente Mas a gente Não vai tomar Só se ele Matasse a gente Depende A gente quebrou A energia dele Entendeu? Aqui Ele tem que Pôr energia no turno Do Buzz Holy Senão ele não Tá matando o Impod Acho que é isso Que vocês Ele não pode Atacar Ele não pode Atacar esse turno Ah com o Buzz Só se ele recuar É verdade Agora ele bate Ali com o Espe Ele bate com o Espe A gente perde o Gol e só pode Que nada Ele dá É Gusma mesmo Nem precisou Desse rolê Bom a gente Foi totalmente Espancado aqui A gente mostrou Que o Tord É o Tord Porque ele Deu sorte Lá em Londres É isso? Ele é puro Não Porque ele toma Nescau no café da manhã Não é nenhum Desse motivos Obviamente Viu gente Me perdoem aí Agora acabou Eu acho que é Porque ele é puro Agora acabou Vamos que vamos Ah se a gente Comprasse o Puzzle Dava pra ajudar ainda Não Não dava Não Porque não vai Float um deck Pior que não dava Ah a gente ia Dar Guff Double Puzzle Pra Gol de Sofó De Energia e Guff Não dava nada 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 Vamos desse Camor Aqui pra falar Que a gente Pelo menos tentou É Mas a gente Foi totalmente Massacrado Tomamos um 6x0 Aqui O correto Aqui Numa partida De torneio É Esse game Aqui Você concede O cara Foi muito monstro Aqui pra cima A gente nem energia Compra É triste É lamentável É triste A dor da despedida Mas é isso aí Estamos aqui Com o melhor deck Do formato Tomando um 6x0 Alô família brasileira Meninos Vocês estão com azar Vocês estão dando Muita má sorte É Ah Mas não foi A culpa Nossa Não É porque Eu tenho que A culpa É minha Eu posso Pôr ela Onde eu quiser Entendeu Tipo No momento Aqui Eu estou colocando A culpa Em vocês Mas não necessariamente Obviamente A culpa Não é de ninguém Ainda bem Que o jogo É melhor de 3 Num torneio Pra não acontecer Isso que aconteceu Com a gente Hoje A gente vai pegar Agora o JJ Rex Que tem um sleeve Vixe Ele tá do que? Cara Coloridão lá Fada Verde Rainbow Road Rainbow Road Não usa grama E esse sleeve Essa deck box Onde ele conseguiu Isso? É Da box Que vem o N4 E os do N4 Ah é? É Aí vem o sleeve Do Ivelto E o sleeve Do Zernius Isso Vem isso na box Nossa mano Que coisa bonita Caraca Ó A gente tá morrendo No próximo tour? Não estamos Então eu acho que Pode fazer o que Aqui ó Bridget É Mirror É Tem que ser Bridget É verdade O O O father É o Mr. Mime Tá Então vamos mandar Acerola Acerola e o Nzão Da amizade Isso Isso Então vamos lá Tá todo mundo aí Olha Sabe quem que joga Nessa partida Na Mirror Então Já que ninguém Fecha dano Acerola O Tapocokinho Cara Ele tem que jogar Ah a cerola A gente acabou De descartar uma cerola Viu? Se ela é a player A gente mudou muito bem É É mas A gente podia ter usado 100 puzzles Né? De início Assim É sim E aí Vocês querem ir pra que rumo Então? É Dois Dois Orua E um Pode Tapococo Eu acho que o Tapococo Joga o puro Cara aqui ó Eu acho que o Tapococo É a play Porque ele te ajuda A fechar dano Não A gente vai fechar Que dano? Só o Dalely Não Não é só o Dalely Não Não Pode pegar ele Fecha o dos bichinhos Ali também Acaba que fecha Força um pouquinho É Tem que atacar Três vezes É porque assim De qualquer forma Só da gente trazer o Tapococo Ele vai trazer o Mr. Mime Pra jogo Já força ele A ter um bichinho mais paia Saca? Em campo Eu acho Não Mas é bom Não liga Não liga Liguei Tá doido? Claro que eu vou ligar Não Ele usa Hammer Mas ele Deixa ele usar o Hammer Ele vai usar o Hammer Em algum momento Aí Mas gente Tipo Se eu não ligo O que eu faço Com essa energia na mão? Vou esperar Ele o que? Eu vou dar um Scamor No próximo turno Mas eu vou dar um Scamor No próximo turno Tô com Scamor Na mão Olha lá Ele não fez nada Mas ele já trouxe O Mr. Mime ali Tá vendo? Já forçou um pouquinho Cara Diga a choice E Ah ele tem A gente tem que lembrar Que se é Mirror Ele tem 18 Ventilador de campo Né? É sim Ó a gente fica Sem energia Cara Que bizarro Esse deck Viu? Tá Vamos lá Bridget é inútil Vamos pra troca Será que esse Zoroth Vai bater bola? Não sei A gente tem Double Puzzle A gente tá podendo Fazer uma coisa aqui A gente tá podendo Matar né Com o Zoroark Vai bater bola Tá jogando já O Zoroark inclusive Porque é um prêmio Eu curti Eu faria É um prêmio Tá massa aqui já Pra mim Pode fazer isso Vamos de Double Puzzle Buscar a Double E quem? Acerola e N Não Tem que pegar Double Pra matar Não Tem que pegar Double Não existe Não pegar Double Tem supporter na mão? Não Não Tem Ultra Ball Pega N então N? Ou Cyclamore Você que sabe Pode ser Cyclamore também Ah Pegaria Acerola Mas beleza Vocês mesmo falam Que a Acerola É definidora Na match Aí depois vocês voltam Atrás Ninguém quer nada É o que eu tô falando O que? Que a Acerola Era pra pegar Acerola Pois é Mas a gente Não vai usar agora Ele vai dar um hit No Zoroark Ele vai dar um hit No Zoroark? Com que bicho? Com o Zoroark Com o Zoroark O gole só pode Vamos lá Tem que ser indivíduo É muito frágil Ainda não tá dando dano não Tem que baixar mais um Aí bicho Pra matar esse Zoroark Baixar mais um bicho Pô a Double Esse deck não vem energia É meio zoado Não é assim de boa não Ele tá recuando Gratuita Mas beleza Continuando com a energia De grama na mão Isso aí pra mim Foi ótimo Foi fundamental E ele já desiste Por quê? Porque provavelmente Ele vai errar a energia Do turno Ele não consegue Bater nesse Zoroark E aí esse Zoroark Vai começar a fazer A festa em cima dele E aí ele já Certo é um cara Que já tem experiência Na Mirror Porque se ele não faz nada Naquele turno Meu Por que que esse deck Usa tão pouca energia Sendo que direto Falta energia E fica numa situação Desconfortável De qual que é a do Tord? É que ele confia muito Que ele vai comprar Tudo nos Zoroark Ele é Marcar a porta de carta Esse norueguês Tá marcando as cartinhas Ali O jeito dele de embaralhar Ali Sempre tem uma energia Por ali Na hora que ele Dá uma compra de carta Muito grande Ali Sempre vem uma energia Ou outra Sei não É que ele usa mellow Aí tipo Ele busca Puzzle Tudo bem Que ele usa mellow Olha a bad match aí Vamos tomar um pau Agora da bad match Será? Eu não aceito Cara Eu quero passar Por cima de Gardegor O senhor Gabriel Modesto O Garbodor Diz que não ganha É O Modesto Diz que não ganha Não dá pra ganhar Não é muito difícil Oh Como se fosse um pouquinho Que boa Boa mesmo Um coquinho só E começamos com ele Foi bastante sorte O cara é do beta Tem um sleeve do beta Gameplay das antigas Oh gente Eu não falei a idade De vocês até agora Mas é legal Pra galera da gameplay Que eu acho Tem muita gente barbada Muita gente mais velha Igual eu Eu sou velho pra caramba As pessoas pensam que não Mas eu sou muito velho Estou chegando nos 30 já Oh Rick Você está com quantos anos? 12 Leandrinho Você está com quantos anos? 13 É isso aí galera Ano que vem Eles continuam na sênior Então aí A gente está jogando com A juventude Bom A gente não tem E aí Só abandona esse turno mesmo? Joga na paciência? Bridget da paciência As vezes pode dar ultra ball E dar leile e rodar o deck É Tentar já dar 20 em todos Dar ultra ball Descarta o hammer e a Bridget Sim Tá mas eu vou dar a leile pra Tanto faz quem que eu vou descartar no ultra ball Eu vou dar pra cycle É Ah vou pegar um turno Pegar Ah eu acho que é melhor outro Não pode Não 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 Pelo menos um aí Sem Zoroark É porque é o seguinte O deck ele tem muitas opções De fazer várias coisas Mas Sem Zoroark É um desastre Tem que ter Zoroark Velho No turno 2 Pelo menos um Pra você começar a corrigir as coisas Que venha a double Vai Por favor Tá vendo Fiz uma jogada muito inútil Não adiantou nada Mas vê aí aqui o input que vocês queriam Já baixa a energia É Já vou pôr aqui Pra não perder a energia do turno Eu acho que ele não vai dar dano em mim No banco nem nada Passei o meu glorioso turno No próximo turno Mister mais inútil Nessa partida É Meio que inútil né Ele não tem Não tinha elétrico ali né Não tinha nada É Ele também não precisa Fechar dano A Guideralorm já bateu o suficiente Não tem problema Inútil ele não é Ele vai ser o descarte Do nosso Zoroark GX Pra comprar duas cartas Sim Ele já passou Se a gente pega um Zoroark Aqui cara Um Não é Gusma Naquela house É Gusma Que é Ele pra Gusma É a play cara Vamos lá Vamos ver o que a gente pega Dá outra bola Sim senhores Calma aí Vamos chegar lá N Não Gusma Tem que ser Gusma Não Não Você descartou o N Não Descartei o N Sim senhor Descartei porque eu tô com um atacante Meio que suave Se ele não desenvolver o jogo dele ali A gente começa a bater muito No próximo turno Pode ser Eu guardei o Enigma né Eu preferi guardar o Enigma Entendeu Me pareceu mais Mais suave Eu acho que tem que baixar a energia do turno Pode ir Não 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 Porque próximo turno Se for a gente Dá o GX Liga a Double e bate 100 Liga a Double e bate 100 Não Eu queria ligar É isso mesmo O que? Tem que ligar a Double e bate 100? Sim Então tá Ele vai fazer um Gardevore aí no próximo turno Vocês estão ligados Sim Os 20 a menos É Não vai mais Se ele subir o Vulpix É porque ele não vai Olha lá Lelizinha Vai comprar carta né Pô ele já fez o setup dele ali pra comprar carta Com certeza Beleza Octillery antes ou não Não Beleza Tirou a nossa faixa Cara duas faixas também né Muito pouco cara Ele absorve muita ideia de dois hits KO E tá tudo bem pra ele Essa deck lixa Ele mandou uma Gardevore embora É que dificilmente você vai dar um hit Só nos bichos pequenos Que geralmente não é GX né Aí a Choice não muda nada Vou tirar as duas Leliz Eu acho que é o que menos joga aqui nessa partida né Aham Beleza Ele tem só Vulpix ou ele em algum momento Só Vulpix né cara Não é preciso que ele use um Alonline TOS por causa da Double Não não Eu já pensei em fazer isso mas É que o Vulpix vai morrer fácil Entendi Ele tá com um ban aí Cara esse trem de Mob Sal é um trem que me preocupa Mostra o descarte dele por favor Sim senhor Leandro Tá Obrigado Que isso Tá em casa Não eu tô no lance Acerola Tanto faz né gente A gente vai dar esse Cicamore Vocês sabem Não não É mas Se vir o Enigma a gente comba Tá certo É e tchau todo mundo aí ó Tamo vazando Acabar as Acerola Ah mas é paciência né Tentar a gente tentou Vocês querem tirar o estádio? Ou só tirar as faixas? Acho que tirar a faixa da filha e o estádio Vou deixar o estádio aí velho O estádio não tá atrapalhando em nada gente Esse turno Sim Não vê quanto Ah eu daria GX Também Vocês tem certeza? Sim Porque ele pegou uma Gardevoir Ele pode ter Double Energia Então fui Subiu O Coquinho É É pra garantir Que a gente vai Atacar bastante Próximo 120 Mas ele precisa de 8 energias Pra matar Ele precisa de quantas? 8 8 Porque Você ia bater 100 E é 120 Não mas É É isso mesmo Tá certo Não mas não o 8 nele né Não O 8 é todo Olha ele conseguiu Pôr Energia Dá vontade de bater até de Mewtwo Zinha ali hein Começar um Mewtwo ali Ah agora é desnecessário A gente já vai Amaciar essa Gardevoir aí Você acha que é amaciar a Gardevoir? É Mas é a única opção Só ver se a pessoa pode Eu não sei se é a única opção não Porque a gente tem Double A gente pode bater sim Outras coisas aqui Descarta o Zoroark Vamos ver o que a gente ganha aqui Ó as Acerola acabaram Os Enigmas do Tempo parece que não estão querendo funcionar Vocês não querem matar essa Kirlia? Não dá pra matar a Kirlia né? A gente não consegue Não dá Não dá O Zoroark mata E baixa algum dos dois Não baixa Porque o estádio não consegue Ela resiste Que? Ah ela resiste Não tem como matar Mata a Chiller A gente não mata a Chiller É É não mata Também A gente pode bater de Mewtwo Põe Double no Mewtwo Põe um tanto de dano na Gardevoir aí Que a gente Acho que você deveria bater 100 E depois você subia o Mewtwo batendo Sim Sem gol no Lysopoide Depois você matava com o Mewtwo Não, já liga Double em alguém Não liga não Liga no Mewtwo Porque se ele dá gol não é bom pra gente É que o Mewtwo não tá matando ele né velho Com uma Choice Um, dois, três, quatro É, mas com uma Choice A Choice a gente só tem uma no deck Saca? Ele vai ter que pôr mais energia né? Beleza Agora A gente precisa de mais 10 De qualquer jeito Precisa da Choice Do mesmo jeito É bizarro isso Sim É, deu ruim isso daqui viu Não é por nada não Ó, isso aqui a gente vai tentar ganhar essa partida aqui No modo do Modesto Viu A gente vai acabar tirando essa Float aqui Ó, agora que ele já gastou os recursos dele e tudo Daqui a pouco ele fica sem energia Sem condições E ele não consegue recuar o Octiller Aí a gente só espera Igual aquele vídeo que a gente fez Só que no fim a gente ainda Tomou né Ou não, a gente ganhou aquela A gente ganhou aquela Foi, então foi bom Então tipo aquele Super bastante já Tá bom Voltou uma linhazinha Cara, mesmo com dano reduzido hein Que ódio Ah, a gente vai comprar Três cartas Alguma coisa tem que vir Se eu uso o seu da Venigma Ah, será? Tem dois no deck ainda Tem chance de comprar Não é, vamos tentar trocar Comprar aí Tem essa não Ou a faixa Ou É Agora o da Venigma Pra? Pra tentar comprar Alguma coisa boa Como que eu vou comprar Alguma coisa boa? Comprando Não, vamos ter a fé aqui ó A gente sobe o Zoroark No próximo turno Nocauteando Pode ser O Tapococo Como assim Subiu o Tapococo, gente? Os dados É O briso Grandinho É uma coisa Ah Eu quero ir embora Pra minha casa O cara dá uma cerola dessa Pelo amor de Deus Vai se tá na sua casa Não Eu quero ir embora Pra outra casa Então Eu quero ir embora Pra outro lugar Não interessa Eu cansei Vem pra São Paulo Cara, não dá pra ganhar De Gardevoir Esse deck não ganha De Gardevoir Não tem o que fazer, mano Como que Esse cara é muito gênio É, não tem como não Ele é muito gênio Ou ele é meio 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 igual O seu menino lá Do Canadá Do Greninja Ou ele é meio Tchau, tchau É, eu acho que Tem que rolar um É, se não Fazer um massinho De leves Eu acho que Peguei certeza Que ele pegou Alguma Gardevoir Não tá Cara, eu não tô acreditando Que eu vou ter que bater Nesse bicho Desse jeito, velho É um bicho pelado Ele sem dano nenhum Com 15 Gardevoir Em campo E eu comprei Um dia de grama Não acredito Sinceramente Mas beleza Vamos lá Troca Vou descartar mais Um Zoroark GX Que é o que eu fiz A partida inteira Vai que vem um Guzman Olha aí Olha o garoto Vamos matar o O Octiller Ou mata Não, tem que Amassar a Gardevoir Não vale a pena Ficar com o creme ímpar Você quer ganhar Essa partida ainda? Você ainda tem fé? A gente não tem mais É Acerola não, viu Quantas energias ele tem? Três doubles já foram Ele tem quatro fadas em campo Tem mais quatro por aí Ele não tem mais float Cara, ele não consegue recuar Esse Octiller Esse turno não, viu Se chamar ele Então Puxa o Octiller E sobe em pote É porque aqui A gente já tá numa play Da derrota Sério Certo Certo A gente pôr dano No mundo em nada Então a gente Tipo Vamos tentar Sabe Sacanear o peão ali Eu acho que ele Playzot Mandão Eu acho que não Ele vai cavar Vai tentar achar Uma energia básica Uma energia básica Ele acha, vai Pô, ele tem sete Sete cabelos também É porque depois A gente vai dar outro Gusma Exatamente Se comprar o Gusma Beleza Ele tem muita energia Comprou Comprou Energia ele tinha Ó Colocou energia na Gardevoir Ele gosta dessa energia Na Gardevoir Acho massa Quantas energias já foram? Sete Eu não sei Eu tô achando bom Dele colocar isso Se a gente pegar um Gusma Talvez é uma realidade Hein É porque Ele tem uma Dubbo Em algum lugar Ele tem uma Dubbo Em algum lugar Cara A real é que Ele pode cavar Essa Dubbo Não Sim Não era pra achar Claro que era Como não era Porque Todos os nossos bichos Ele tem dificuldade De matar Cara A gente precisa muito do Gusma Então esquece o N O N pra ele Pra um Seria bom Numa situação normal Mas Olha o Gusma Cara Tanto que o Gusma Já foram dele Cara Eu não sei Tem essa também Sempre tem um Gusma Por aí Não tinha como Dois Ele está numa situação Muito confortável A gente está querendo Cavar uma coisa Que a gente não consegue fazer Não Se eu tivesse baixado Os ouro Ainda tinha como Como que ainda tinha como Ele não dá um hit Em nada Nossa Ele não dá um hit É verdade Ele tem GX Não tinha como Ele tem GX É Ele mesmo Se deu N Pra uma carta Que zoado é a nossa cara Porque ele tem Optiller e tal Ah mas Ele não tem mais energia Ele não tem mais energia Devia ter matado Esse bicho aqui Então Esse turno Viu gente Já que a gente não morre Devia ter matado Esse Octiller E depois dar Gusma Em algum bicho Com cuchê com alto Tipo o Gardevoir Aqui ó A terceira Gardevoir Dele sem energia Ele usa 9 Oxe ele usa 9 Caramba Esse cara está de parabéns Né Ah gente Vai dar outro Cusma Ele voltou Ele gostou Ai 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 Estamos apanhando Feito condenados Aqui nessa game play Meninos A culpa é de vocês Viu Que tem que colocar A culpa em alguém Porque o canal é seu Você vai ganhar com o Ben Rios Se quiser É A culpa é do Leandrinho Nossa Ele voltou o super bastão Que covarde Mano Voltou a pedra fluturrante Ai 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 Beleza brother Então Segura sua onda Nossa Já deu 15 segundos Pois é Foi meio bizarro Isso aí né Vamos bater nele Vamos causar dan nele Resiste 20 Vamos pôr no Lu Aqui ó O que vocês querem pôr no topo Puzzle De choice Tenha fé em Deus Tenha fé em Deus Não Não Tá mó da hora Aqui a game play Vai dar bom Aqui ó Vai dar mó bom Aqui ainda A gente vai dar Ele vai ligar Double Ele vai ligar Choice Ele vai dar Que cada aqui Cada aqui Cada vai matar Não creio Impossível Não aceito Se ele fizer isso Ah Eu acho que ele vai fazer isso daí Só pra humilhar Ele tá mudando o N Porque eu tenho Double Puzzle aqui Tô de boa Outra bola Tô gostando já Já foi embora uma Falhou Viu o que que tinha no deck Viu o que tá possível Mandou o Moab Sal Entrou nada Aí faixa É isso aí Não mata Não mata Não mata A gente tá resistindo Não mata porque a gente resistiu 20 né velho Mas assim galera Olha a realidade Agora acabou Cicamor é uma realidade Ele tem 3 Kicada Secreta Ele nem vai matar Ele vai pôr mais energia Ele vai fazer um abuso Que é uma coisa de gente arrogante E ele ainda vai pôr a Double Olha a Double Sabia Eu sabia que ele ia fazer isso Eu falei também Eu sabia que ele ia fazer isso Cara Se você sabe Como ganha Desse deck De Gardevoir Com esse deck Cara Manda aí pra nossa Caixa postal Manda pro nosso e-mail Manda pra nossa equipe Manda pro time Bazar de Bagdá Manda aí pra nós Que não tá fácil não A gente tá A gente faz a lista Que ganha Essa lista É que essa lista Do Tord Tá torta Ali é O Tord é horrível Tord Você é um bosta A gente faz a lista Fecha aspas A gente faz a lista Do Nicola Bas Que vai ser Destinando esse deck Olha aí Velho Não tem o Travol Na mão Não tem Bridget Não tem nada Esse Tord Tá na Disney Não tem nem o que fazer Aqui velho Olha o deck desse cara Olha esse deck Descidado Ainda bem que o cara Deu Mulligan pra gente Um top deck A Bridget ali Eu confio Eu acredito Top deck A Bridget Tapa o Coco Double no Tapa o Coco Faixa de Escolha Guzman no próximo turno Chama o bicho gordo dele Sim pra todos os dois Sem dúvida Olha aí Olha a Bridget Como veio Baixa Baixa só de zoos Jamais Deus me livre Eu vou esperar Só ele pôr a Rainbow dele Rainbow 10 de dano E a gente Martelo do Do King Dedede Aí ó Do inimigo Do Kirby Agora é prova Pra ver Qual que é melhor Do suporte de Garbodor Ou O Golisopor De Zoroar É Golisopor De dele Quando eu falo Martelo do King Dedede Se você não conhece Aqui ó Martelo do King Dedede Olha o King Dedede Aí ó Ele quebra Energias especiais Que louco É do Clube Penguin Isso daí? É do Clube Penguin É do Mario É do Mario Ah As meninadas De hoje em dia É foda né Cara É bom demais Gravar vídeo Com vocês Mano Cara O Kirby Não é tão velho Assim sabe Vocês tão de zoeira Cara O Kirby É um bicho legal Sabe O Kirby Tá perto Aqui o Kirby Vai jogar Que era do Mario Não É desse bicho Aqui ó Desse jogo Vocês nunca jogaram Com esse bichinho Não? Não Esse é o Kirby Não Caramba Caramba Vocês não tinha Game Boy Não Vocês não tinham nada Não 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 foi o primeiro videogame Da geração de vocês O Playstation 3 Playstation 2 Mito Meu Deus Velho Socorro Caramba Ó Eu vou fazer o meu setup básico Porque eu tô aqui Tem 3 ou 2 Bridget Acontece Por isso que o cara Usa 3 Tá vendo E aí Tem que jogar 2 Zorua Sem o Inbode? Sem o Inbode? Ah Zorua Não Só não pegar o Coquinho Mas o Coco Fecha dano Então pega Não tem que ser o Coco Coquinho é o que rola Coquinho é o que há Coquinho é vida Mas Zorua Aqui dá um hit E Tem resistência Calma Pode ir Pode ligar essa energia Eu vou ligar aqui no Inbode E agora eu só converso com vocês No próximo turno Que a gente parou de jogar A gente não tem mais nada O que fazer A não ser sofrer É a gameplay Da sofrência Se a gente não ganhar Essa eu choro Ah eu também Que isso Se a gente não ganhar Eu vou pô A gente põe fogo No sleeve da Bazar Aqui ó Ao vivo Pô Bazar A culpa é do Vili Adel Se a gente não ganhar Vili a culpa é sua A culpa é sua Hall of the fame Lá de Magic Nada Isso não adianta nada No Pokémon Só tá atrapalhando a gente Cara Se a gente topdecar Um Golizopo A gente pode abandonar A estratégia do Coco Aqui hein E se a gente tiver um Gusma Um Golizopo De um Gusma A gente já tem um Gusma Ele deve ter Inclusive É eu acho Ele vai levar no sim Pode Ah mas tinha que ter Feito isso Tinha que ter colocado Energia Não tem o que fazer Não Tava certo É na verdade Não sei se ele vai dar É vai Vai Nossa ele vai Só que agora O que mais Será que ele tem na mão Pra continuar jogando Que agora A gente tá podendo Dar Scamore Não precisa de Não Ainda precisa do Gusma Porque tem que chamar Winpod Vamos farmar Não vou subir o Coquinho Porque eu quero subir ele No Gusma Ah tá Eu quero bater no Winpod Vocês não concordam não? Tá certo Ele tem três cartas na mão Eu acho que é a melhor situação Pra nós aqui De segurar um turno Entendeu? Aqui a gente pode Aqui não Não compensa baixar não Vamos esperar Vamos torcer pra ele não ter nada Cara Ele não pode ter nada Entendeu? Se ele não tiver nada Eu tô satisfeito E se ele der o Gusma no Zoro Acabou Se ele der o Gusma no Zoro Acabou? A gente tá numa situação Delicada desse jeito? Acho que não Sim Não Sim, a gente não tem Mais nenhum atacante Vai ficar batendo o Coquinho Pra ser Ah, Lely Claro Supremo o Coquinho Mó da hora Lely, pra ter 60 Olha aí Que louco Nem tem campo Pô, Mó da hora Lely aí Batendo 60 Olha lá Tomou 10 Já vamos descartar ali Martelo muito alto Ó, tô gostando Duas cartas na mão O que será que é? Ah, velho O cara tá Fica agora na mão Nossa E outra Rainbow O cara tá ficando sem energia Eu gosto desse deck Eu já vi esse deck Perdendo uma final de mundial Duas Rainbow Porque acaba energia Eu gosto de deck assim Lá vem o Coquito Passou Olha que da hora Gostei, hein Martelão Vocês querem pegar alguma coisa aqui do descarte? Ah, tem que pegar Energia Ah, energia a gente vai descartar A derrota A vitória pode Como assim? O que vocês estão falando? Win, 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 Pod Vitória pode Ah, entendi Meu Deus Gente, vocês estão Caramba, velho Oh, eu tô querendo pegar essa Bridget então Porque eu acho que é o suporte Pra gente usar esse turn A gente usa Bridget Pra trazer o mais um Não Sim Pega martelo Que martelo, velho? Ele é Ele é da Scamore Não, eu não vou Da Scamore mais É, agora eu não vou Da Scamore mais Não, da Scamore Não! Não! Zoru. Zoru ou WinPod? Derrota! Derrota, pode! WinPod ou Zoru? Derrota, pode! Vitória, pode! Eu acho que é WinPod, gente. Vai, pode ser, pode ser, pode ser. Valeu! Liga no... Dividir a atenção aí da turma. Vamos que vamos, vai. Tomara que esse brother... Vai, se ele tiver uma cerola, se ele tiver... Se ele tiver várias coisas aí, ele tá de boa. Se ele não tiver várias outras coisas, ele não tá tão de boa assim. Ele dá o Guzman do bicho que tem energia e dá Blower no Good Choice. Beleza, ele gastou duas cartas pra nada. Meu, tapa o Coquim e tá continuando pôndo 120 de dano todo turno aí. Se a gente atacar mais uma vez o Coquim, acabou praticamente. Acabou praticamente o quê? A gente iria... É. A gente iria levar o deck inteiro dele. É um hit. Leva o Lady, leva... Grava o Dor, leva o Guilhissopo. Que pena, amor! Cara, devia ter postado a faixa no outro ali, hein? Mas você tinha colocado no outro turno. Não, acabou de colocar. Não, coloquei agora. E aí? O que vocês querem pra vida aqui? Zorua. Zorua? Eu acho que é o Impod. Vocês são muito loucões, velho. É, pra mim era o Impod também. Zorua tem resistência. Não, vou mandar essa Lely embora. Dá a Lely, pega, tira a Bridget, alguma coisa. Mas preso duas Bridget. Não, não quero, porque eu quero outro Zorua em campo, gente. Calma, a gente precisa de outro Zorua. É, tá certo. Não, Sika, mora aí, a gente precisa do Zorua ali. Não dá pra fazer essas brincadeiras, não. Vamos lá, vai. Troca. O que eu quero comprar? Nada? Absolutamente nada. Mas vou descartar esse Mewtwo. Eu ia ficar mal triste se ele desse acerola. Já faz o quando só pode. Ele vai dar acerola, você sabe disso, né? Faz o quando só pode. Vou fazer. Tô calmo. Se ele der acerola, eu vou jogar com isso hoje, no Bazar. Vai jogar com o quê? Isso, no Bazar hoje. Gol e soporte de Garbodor? É. Será que é a boa? Não, tem muitos Zorua aqui no formato. Ó, só foi uma acerola, hein, por enquanto. Ele usa quatro. Ele pode usar quantas ele quiser, entendeu? Deixa ele usar. Ele vai vir me batendo 120. E aí? Eu não tomo no hit que eu. Começou agora. Ô, a gente... Se a gente comprar acerola, eu vou pôr ele. A gente vai comprar acerola só com o Alele, viu, mano? Como a gente descartou todas embora... Olha, essa play dele aí eu não entendi não, viu? Sinceramente. É, eu também não entendi. Entendi não, achei que ele jogou malzão. Entendi porque ele não quis pôr dano nesses Zoroark, não. Tem acerola no deck ainda? Tem. Tem demais. Então, vai atrás dela. Não, descarta a Gusmo. Vou descartar o N, que no momento é a carta mais inútil aqui. Vamos ver o que a gente compra. Agora a gente pode comprar de novo. Mas o que vocês estão querendo comprar aqui? Acerola. Ah, tá aqui já. Choice. Acerola. Choice não tem como comprar choice, já usamos as duas. Acerola. O que pena? Acerola. Só acerola? Só. Mais nada. N, acaba com os N no deck. É porque eu tô sem sinal de internet. Olha esse símbolo. Caramba, a gente caiu. Ih, perdemos. Perdemos. Como assim perdemos? A Pokémon 5, 7. Caramba, a gente tava tão pilhado aqui. Ia dar mó bom, velho. Eu não tô acreditando. Cara, os servidores estão fora do ar. Aí, galera. É isso aí. Muito obrigado aí pela Pokémon Company. Ela acabou a nossa gameplay. É isso aí, Rick. Muitíssimo obrigado pela companhia. Muitíssimo obrigado, Leandrinho. O servidor entrou em manutenção agora e a gente não consegue nem gravar gameplay. Eu ia querer gravar duas, mas não tem como gravar duas. Mas a gente fica por aqui. Se você quiser uma outra gameplay com o deck do Tordi, dá uma olhada lá no canal da Solo Sagrada, tá? Eu joguei com esse deck e foi umas gameplays bem da hora, assim. Vai sair muito em breve se não tiver ainda no canal da Solo, porque o vídeo já foi enviado. Você pode assistir por lá, tá? Mas vai ser bem bacana. Meninos, muitíssimo obrigado pela companhia. Ia ganhar, ia ganhar. Eu tava sentindo também. Muitíssimo obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado de ter visto aqui os meninos, aqui. Dar um ar mais alegre aqui pro canal e tudo mais. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E breu o vídeo dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Tchau, tchau, Landrim. Tchau, tchau, Rick. É nóis. Valeu demais. Tchau, tchau, tchau.